Música Bem vindos a Mais Chapa do Presto O programa de hoje é o último domingo do mês Então vou falar sobre as minhas melhores leituras do mês Agora de agosto E eu vou tentar ser o mais rápido possível O mais breve possível Porque todos eles tem um vídeo E eu vou falar de mais Foi um mês complicado Eu estou num novo Estou com menos tempo de leitura Voltaram as aulas Eu estou com a noite toda coberta de aula Todos os dias eu tenho aula De segunda a sexta-feira Junto com isso Agora no trabalho Eu estou não mais como estágio Eu estou como temporário Então isso aumentou minha carga de tempo No trabalho era 5 horas e meia 6 horas 6 horas, 7 horas e meia Agora tem É 8 horas 2 horas e meia mais Mas essas 2 horas e meia Elas podem se estender Com hora extra Porque é insano trabalhar Numa redação Sempre tem coisa acontecendo Sempre tem um fato novo Ou até uma matéria Que ela pode ser mais fria Mas é também interessante Precisa ser discutido Um tema para ser evidenciado Enfim Então está insano Insano mesmo Mas E aí eu acabei lendo Menos revistas Só que Apesar de ter lido Menos revistas Ao longo do mês Eu gostei Tanto de todas as revistas Que eu não consegui selecionar Sim Selecionei mais ou menos E tem 5 revistas aqui Para Das melhores Da pior Nem está mais aqui E ela Mais uma vez Não é nem uma decepção Nesse caso E nem é a pior coisa do mundo Mas É uma Uma revista que eu Achei Eu fiz um vídeo já no canal Mas dentre todas as leituras Que eu tive Foi a mais Fraquinha Então Bem Eu não vou Não estou com ela em mãos Mas é o Spall volume 2 Né Esse Spall clássico volume 2 Que tem as edições Se lembro bem Da 7 ou 8 Até a 14 Acho que é 7 ou 14 Dentro dela Tem histórias Do Neil Gaiman Do Do Frank Miller Do Nossa Fugiu o nome Agora Do Do Criador do Sandman Puta que vergonha Enfim Vocês sabem Do Neil Gaiman Vocês sabem De quem eu estou falando Tem também a história Não contada Aquela que só foi publicada Nos Estados Unidos Depois foi proibida Que é Do criador Que eu esqueci o nome Mas de um quadrinho Bastante importante E que eu não preparei Nem estou com ela em mãos Para ficar colando Mas enfim Não é Não é a pior coisa do mundo Ela tem sua diversão Ela é interessante No ponto de vista De Ver autores consagrados De diferentes De diferentes Narrativas Trabalhar com um personagem Que é o Spawn Que é um personagem Bastante massa velha Dos anos 90 E que bem Perdura Até hoje Mas é bem interessante Ver isso Mas dentre todas As leituras Eu coloco ela como A piora do mês Mesmo não sendo Ruim Assim E eu vou começar Com as melhores E aí eu já roubo Porque eu vou Falar do Deixei só essa aqui Superman número 11 Mas pra falar Toda a série Dos Tanto Superman Quanto Action Comics São duas Narrativas Duas Continuidades Que eu estou gostando muito Superman é do Joshua Williamson E as A A outra Como é que chama A Action Comics Ela é do Do Cadê Os 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 Roteiristas É do James Tinham James Tinham Quarto Se eu não me engano É do Philip Kennedy Johnson O James Tinham Tá fazendo Outras coisas É do Philip Kennedy Johnson Dois autores Que tão pegando A família Superman Estão expandindo Estão expandindo Esse Esse Personagem Já não é Mundialmente conhecido Mas uma expansão Muito legal Explorando Tanto o lado humano Quanto o lado super heróico O lado Praticamente divino Estou gostando muito Dessa Dessa mensal Acho que é uma das únicas Mensais mesmo Em mix Que eu estou comprando Bem A outra Ela Também não é Aquela sensacional Assim como Spawn Não é a pior revista Essa que eu vou falar Ela não é a melhor revista Do mundo Mas Ela é tão redondinha Funciona tão bem Que é um crossover Da Liga da Justiça Com Nathan Ever Do Michelin Medo Bebep Pinha Tem O Adriano Baroni Eles fazem argumento E roteiro O Baroni Na verdade É o grande roteirista Que vai Manter as As histórias Do Sérgio Diardo Fazendo a arte Principal Enfim Esse aqui é o encontro Da Bonelli É o terceiro encontro Da Bonelli Com a DC A gente tem A Liga da Justiça Encontrando com Nathan Ever Num evento Muito clássico De Desse cenário De multiverso Misturando As questões Futuristas Futurista retrô Do Nathan Ever Com arte Bem legal E que Sem Sem Enxado demais Para mostrar Outros personagens Além Dos que estão aqui Eu acho que Esse crossover Ele conseguiu Fazer Uma Boa aventura Concisa 144 páginas Consegue contar Tudo que precisa E ao mesmo tempo Não é inchado Como foi o Flash Que tem um problema O Flash E o Zagor O final dele Eu acho que existe Um excesso De personagens Que não se justifica Além da Mera Meramente Ilustrativo Aqui tudo Tem uma conexão Muito boa Acho que A amarração Ela funciona Muito bem E dá vontade De ver Mais histórias Desses dois Desses dois grupos Agência Alpha E a Liga da Justiça Daqui Vamos realmente Para as melhores Para aquelas coisas Que se destacaram Quadrinhos Que se destacaram E eu começo Com o Sonho Nauta Do Shun Izumi Da editora Conrad Isso aqui é um Calhamação De trezentas São trezentas Páginas De história Que o Shun Izumi Escreveu E desenhou Ao longo de vários anos Numa história Bastante Bastante psicológica Para mostrar Um carinha Que ele começa A ter sonhos Com uma mulher Sendo assassinada E isso vai se Vai se desenvolvendo Ele vai tentar Entender quem é Essa mulher Se ela já morreu Se não morreu Se ele pode salvar Essa mulher ou não E tudo Com experimentalismos Artísticos Mudando o conceito Mudando o traço Mudando A forma De contar a história A cada A cada conjunto De virada de página E cada um deles Traz toda essa carga Dramática Muda o tom De uma forma sensacional Assistam o vídeo Do Sonho Nauta Eu não lembro se eu já publiquei Ou não Mas enfim Quando ele for publicado Assistam que é muito Eu vou desenvolver melhor E foi uma recomendação De um desses melhores E piores Uma das recomendações Nos comentários Então comentem O que vocês acham Bom e ruim Que depois eu vou atrás Assim que tiver Oportunidade Para continuar Nesse vídeo Um pouco mais rápido Sérgio Top Coleção Top Volume 2 Seres Mágicos Bem O Sérgio Top É um É um autor Realmente sensacional Da arte Que está fazendo Ele trabalha Na Itália Desde a Década de 70 Principalmente E vai avançando Os anos E essa coleção Da editora figura Faz compilações Temáticas E já foram lançadas Várias Ele sempre foi Um preço bem salgado Eu estou Eu cheguei a ler Uma edição Que eu já comentei aqui Coloquei entre os melhores Com mitologias E fantasias Principalmente Italianas Que me pegou Muito forte Por causa da minha Dos meus antepassados Do meu nono Do meu Do meu tio Que contava Essas histórias E eles Bem E aí Acabei Indo atrás Desse volume 2 E vou Aos poucos Comprando Essas edições Nessas Seres Mágicos O Sergitope Vai visitar Várias Criaturas Histórias Fantásticas Do mundo Que a gente tem Do nosso mundo E dessas conexões Com mundos Mágicos E são Narrativas rápidas Mas todas elas Bem interessantes No vídeo Específico Que eu acho que ainda De cada uma das edições Num sobrevoo rápido Mas um pouco mais Aprofundado E é Bem interessante A forma como ele retrata Elas são histórias Pequenas Mas que Ainda assim Conseguem extrair Toda essa questão Da fábula De diferentes Colquilos E pra fechar Eu trago Conan O Cimério Volume 4 Que é o quarto volume O último até então Da editora Glenar As últimas histórias Foram lançadas Em 2023 E são adaptações Dos contos Do Robert Howard Dentro dessa edição A gente tem A Hora do Dragão Do Julien Blondel Com o Valentins Secher Sequer Ou alguma coisa assim E é uma história Sensacional Foi o único O único romance Do Robert Howard E aqui a gente tem Uma narrativa Que vai Vai contar A história Do Conan Já como Rei Um rei simério Que perde seu reino Logo no começo Da história Por causa de alguns Inimigos Desafetos E pra ele retomar O trono Ele acaba Revisitando Toda a sua trajetória De Bárbaro De pirata De ladrão E de conquistador Mais uma vez Com muitos Efeitos Mágicos Criaturas Fantásticas Também Muito legal Eu comecei Não me empolgando Tanto com a primeira edição Mas ela foi me ganhando E essa quarta Com Principalmente com a Hora do Dragão Me chamou muito a atenção Embora eu gostei também Do chutar o crepúsculo Dessa primeira E o estranho O estranho de preto Do Jean-Luc Masbol Foi a que Menos Menos me agradou Nesse volume Mas Eu já Eu até explico No vídeo Que eu subi Que ela Ela Não que eu tenha Não gostado Da história Mas veio depois Da Hora do Dragão Que foi sensacional Então ela fica um pouco Aquim Da segunda História Do volume Até pelo número de páginas De desenvolvimento E é isso Eu tentei fazer um Melhores e piores Mais rápido Da melhor forma Que eu pude Porque tinha muita coisa Eu acabei não selecionando Não ajudando nada Vocês Mas enfim Agosto foi um mês De boas leituras Quando é o volume 4 Sérgio Top Volume 2 Com seres mágicos O sonho na alta Do Shun Izumi Liga da justiça Inata Never E a mensal Do Superman A maioria deles Tem vídeo no canal Já publicado O que não tem Ainda vai ser publicado Então assistam Me acompanhem Nos vídeos Comentem Quais foram as melhores E piores leituras Que vocês tiveram agora No mês de agosto A gente conversa Nos comentários Troca Essas figurinhas E nas melhores oportunidades De preço barato Eu vou atrás E vou experimentar Essas recomendações Enfim A gente coloca os comentários Me siga nas redes sociais Arroba o personagem Fala sobre filmes e séries Quase todo dia Tem resenha nova Lá no Instagram Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Coisas diferentes Como disse Sonho na alta O próprio coleção Do Sérgio Top O Conan O mesmo Liga da justiça Nathan Never A mensal de Superman Todas essas revistas Elas tem características Completamente diferentes Umas das outras E que eu acabo Trazendo aqui Pra gente discutir Pra gente Ver quais são Essa multiplicidade Do quadrinho Seja ele Internacional Nacional Mais antigo Mais contemporâneo É isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio E até mais Bons quadrinhos E até mais